É possível que tenha chegado a notar que nos gestos mais simples nos roubo ou seja Tudo agora é como um filme passando aqui, entre truques e cascas de ano Vamos nos entender sob o céu de verão, pega a chave de tranque no seu coração De algum modo eu pude viver, sendo assim como o som da energia Um dia que ecoa em mim, posso ser menor e a luz que há sobre nós Mas desejo poder achar um momento pra recordar Olho dentro de um cenário que eu escolhi, ponho uma fita em volta dele até que Posso acordar o começo da lirida, a causa com você, no fim Uma nova estação nos cumprimentou, as lágrimas levaram as memórias aqui Por onde começar neste caminho que um dia a serra não foi florescer Ando pelas linhas, ando, ando sempre com pressa Pelo caminho que você expõe Eu corro lembro sem vergonhar em comigo Pelo caminho que você expõe E aí Olho dentro do cenário que eu escolhi, ponho uma fita em volta dele até que Posso acordar o começo da lirida, a causa do excel